Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Vamos responder a pergunta desta aluna que pensa que tem um problema de relacionamento. E ela faz a pergunta errada. E quando você faz a pergunta errada, você tem a resposta errada. Vamos saber qual é o real problema dela. Ela diz, Renato e Cris, eu tinha um relacionamento de 10 anos entre idas e vindas. Conseguimos finalmente decidir nos casar. Então você já vê aí 10 anos, idas e vindas. Quer dizer, provavelmente ela se refere a separações, altos e baixos, durante esses 10 anos. Vou dar uma dica aqui para você. Se você está em um relacionamento de 10 anos com alguém e você ainda não se casou, alguma coisa está errada. E não é só 10 anos, 5, 7, 8, seja o que for. Quando o relacionamento passa de 2 anos e o casal não decide se vai casar ou separar, alguma coisa está errada. Isso já é enrolação. Já passou para enrolação. Não é mais relacionamento, é enrolação. Isso a gente precisa deixar bem claro. Infelizmente as pessoas não têm mais aquele senso das linhas, os limites bem claros entre amizade, namoro, noivado, casamento. Isso antigamente era muito mais claro e definido. Hoje, tudo está assim, tudo está, sabe? Você sabe onde começa, onde termina a coisa. E aí por isso que as pessoas ficam nesses rolos de 10 anos. Gostaria que as pessoas, através do rádio, pudessem ver as suas mãos para todos os lados aqui, mas tudo bem. Mas é isso, né? É. Porque hoje está comum essa questão de um namoro eterno, né? Como se fosse um namoro, que não é bem um namoro. É que no passado também, Renato, os pais se envolviam muito com isso, né? Com o relacionamento, a vida amorosa dos filhos. Então, normalmente o pai, né? Naquela época que havia um pai ali presente, ele ficava... E aí, quando é que você vai casar com a minha filha, né? Então, tinha aquela, né? Hoje, muitas pessoas não têm esse pai. O pai meio que já tem outra família, enfim. Pois é. Então, essas diferenças aí do passado para o presente, você vê que nem sempre o novo é melhor que o velho, né? Essas relações modernas que nós temos hoje têm trazido muitas complicações. Vamos continuar aqui lendo a pergunta dela. Ela diz, montamos a nossa casa toda antes de marcar o casamento. Mudamos para lá, inclusive. Quer dizer, não estava casada, mas já estava morando junto. Quer dizer, as pessoas botam tudo ao contrário, né? O carro à frente dos bois. Porém, depois que começamos a falar em casamento, tivemos muitas brigas por coisas bobas. Estamos separados há quase 20 dias e ele não quer mais saber de mim. Eu tenho depressão. Estava tendo crises. Procurei ajuda, mas não tive. Então, eu tive uma crise enorme por uma briga que tivemos e acabei atentando contra a minha própria vida. E aí, ele me deixou. Ele não entende minha depressão. Fala que tudo eu jogo culpa na depressão, mas não é assim. Eu tento me expressar, mas ele nunca me entende. Como consigo recuperar nosso relacionamento? É aí que eu disse a pergunta errada. Não é? Ela quer saber como recuperar o relacionamento. E há dias, há poucos dias, ela tentou tirar a própria vida. E está preocupada com o relacionamento dela. É como se ela tivesse câncer e pegasse uma gripe. E estava perguntando como que eu resolvo a minha gripe. Mas ela tem um câncer. As pessoas precisam saber o que vem primeiro. O que focar primeiro. Você tem que estar bem para você poder estar em um relacionamento saudável. Você estando mal, você estando doente. Você, por exemplo, no caso aqui, o seu caso de depressão. Uma pessoa que sofre com depressão, ela tem muita dificuldade de estar em um relacionamento. Porque a depressão causa nela muitas coisas, muitos sintomas. Como você sabe, você até fala que ele critica você porque você coloca tudo culpa, toda culpa na depressão. Mas a depressão é uma doença. É uma doença que precisa ser curada. Você precisa buscar ajuda para ter depressão. Você não pode... Ah, eu tenho depressão. Tá. Então, vamos casar? Vamos ter filhos? Vamos montar uma família? Não é assim, né? Não é um probleminha assim como uma salada do lado. Ela tira muita coisa do centro da pessoa. A pessoa fica toda vulnerável. Ela, como pessoa, fica vulnerável quando ela tem depressão. É a situação central da sua vida neste momento. Porque a sua vida está em risco por causa dessa depressão. Sua vida não está em risco por causa desse relacionamento. Mas ela está em risco por causa da sua depressão. Então, o seu problema agora, principal, é a depressão. É triste que o seu namorido não entenda isso. Ele te deixou no momento pior da sua vida. Você tentou suicídio e ele te deixou. É triste. Mas não adianta você ficar pensando, eu quero ele de volta para ele me ajudar, porque de repente vai curar a minha depressão. Não. Sua depressão não é causada por ele. Com certeza a situação dele não ajuda. Mas a sua depressão é um problema interno. É um problema espiritual, principalmente. Pode ter assuntos, fatores físicos também. Mas, principalmente, a depressão é um problema da alma. E você precisa buscar ajuda. Aluna, você está em Minas Gerais. Pelo seu código aqui do telefone, você está em Minas Gerais. Eu não sei se você está em BH ou em outra cidade de Minas Gerais. Mas eu gostaria que você buscasse ajuda no trabalho que nós fazemos às sextas-feiras. Aí, na sua cidade, você vai procurar uma universal onde as pessoas que sofrem de depressão têm ido e recebido ajuda muito eficaz. São milhares de pessoas tratadas com sucesso através da fé, da libertação pela fé dos problemas da depressão. Se você já buscou ajuda médica e não tem conseguido se livrar desse problema, então busque a ajuda da fé também, além da ajuda médica. Então, faça isso aí na sua cidade. Se você quiser mais informações onde há um endereço mais próximo a você, você pode ligar para o 11-3573-3535 ou acessar o localizador de endereços neste site universal.org.localizar universal.org.localizar Vá, na sexta-feira, buscar ajuda para se livrar dessa depressão. E quando você estiver bem curada da depressão, você vai poder tomar a decisão certa sobre o seu relacionamento. Porque, primeiro, você vai ter restaurado o seu relacionamento com você mesmo. Porque, imagine, a depressão, ela coloca o relacionamento da pessoa com ela mesma em conflito, porque ela quer se matar. Quer dizer, você passa a se desgostar, você passa a se odiar tanto que você quer se matar. Então, esse é o primeiro relacionamento que você precisa restaurar agora. E eu tenho certeza, aluna, certeza que se você fizer o que eu estou falando, vai resolver esse seu problema. E, consequentemente, posteriormente, o seu problema de relacionamento também. Com certeza. Você tem que fazer alguma coisa por você. Você não pode esperar que as coisas melhorem. Ou ficar esperando que as pessoas venham ficar só entendendo a sua situação. As pessoas podem até entender a sua situação, mas elas não podem resolver através da compreensão, da empatia. Elas não vão resolver esse problema. Você precisa fazer alguma coisa a respeito. Assim como você fez por esse relacionamento. Porque, veja que, por 10 anos, você ficou ali lutando por ele. Você lutou por ele. Vocês montaram uma casa. Você já planejou o seu casamento. Você foi morar junto com ele. Você fez tanto por esse relacionamento. Que tal agora, já que ele não está mais na sua vida, que tal agora você deixar esse relacionamento de lado, em vez de ficar correndo atrás dele, deixar de lado agora e correr atrás de você. Fazer isso por você. Não por ele. Não para trazer ele de volta. Mas por você. Porque você merece. Você merece ser feliz. É isso aí. Voltamos no próximo episódio da Escola do Amor Responde. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.